Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal, hoje é sabadão e olha quem tá em casa! Oi gente! Gente, hoje a gente vai fazer o quê? Não vamos ficar em casa, né? Porque qual é o dia que as senhoritas aqui ficam em casa? Só quando não tem assim mesmo, nem dois reais pra levar a gente pra algum lugar, entendeu? Então assim, a gente... Ai, olha, foca nessas espinhas. Ah, menina, deixa o assunto pra falar de espinha. Então, voltando ao assunto, porque não tem foco aqui. A gente, acho que a gente vai no Saara, na Uruguaiana. Eu falo que é Uruguaiana, né? Mas é Saara, entendeu? É lá no centro do Rio, fica a 30 minutos daqui, vocês até perguntam se é perto. De ônibus, gente, 30 minutos eu tô em Madureira, 30 minutos eu tô no centro, é 30 minutos pra tudo. E a gente vai de ônibus ou trem? Chegando lá, falando na rua, a gente desce. É, chegando, saindo de casa, a gente decide. Porque, olha só, lá fecha uma e meia no máximo, porque hoje é sábado, na semana vai até 6 horas da noite. E agora são... Meio-dia e 20, talvez. 20? Meio-dia e 20. Meio-dia e 20. Ganhar na Mega Sena a gente não ganha, né? Mas tá bom. É, deixa eu parar de falar que eu tô muito eufórica e eu vou gravar com o celular. E tomara que minha bateria dure, né, gente? Porque está com 41%. Mas é isso, olha a minha unha. Enquanto tá feita, eu quero mostrar. É isso, gente. Chega de falar. Vamos, senhora? Vamos. Já tava indo. Vamos, gente. Vem acompanhar o nosso sabadão com a gente, que vai ser muito divertido. E se não for divertido, a gente faz ser divertido, porque a gente é dessas. Gente, chegamos agora aqui na cidade. Sabe, cara, isso é a hora que tá fechando. Uma e meia. O ônibus veio se arrastando, entendeu? Ó, Mami está aqui. Tá bem vazio hoje. Tá bom pra gravar. A pessoa já foi embora, eu acho. É. Ó, tá vazio mais ou menos, né? Mas tá vazio. E ó, tamo vendo o shortinho aqui. Gostei. E isso, acho que a gente não vai encontrar muita coisa. É. A gente não vai encontrar muita coisa, não. Mas chegamos. É isso. Vou mostrar pra vocês o shortinho. É lindo, não é? É lindo. Também gostei. E tá bem barato. Eu experimento. Experimenta, óbvio. Ó, tem outras ali também. Essa é a primeira loja. Essa loja aqui, ó. Que fica aqui perto da igreja, gente. Perto da biblioteca também. A gente deixou pra ir naquela loja depois, porque a gente descobriu que ela fecha quatro. E a maioria aqui fecha duas, uma e meia. Então a gente vai olhar primeiro as outras, que eu quero... Gente, eu não sei se falei pra vocês, mas eu vou comprar shortinho de dormir. Dormir não, de ficar em casa. De ficar em casa, porque eu não tenho nada, entendeu? Eu fico dormindo com as minhas roupas de dormir. Dormindo não, gente. Eu fico em casa com as minhas roupas de dormir. E aí as minhas roupas de dormir ficam velhas, entendeu? Então é por isso que a gente ganha comprar. Eu achei que você viu lá naquela loja que é cara. Lá de... De Niterói. Eu tava vendo as bolsas aí. De Niterói. Sim. É aquele modelo, viu? Só que ela é muito comprida. É. Gostei até do top. Do top colorido. Top verde. Ai, não queria dizer não. O fome tá batendo. Ah, aqui tem os shorts de homem, tem, né? Quero ver de mulher. Estamos aqui na loja dos óculos. Qual o nome? Eu esqueci. Estúdio 271. É. E eu tô vendo os óculos aqui, ó. Esse aqui... Tá 30 reais. E é lindo, não é? Estiloso, né, mãe? Tem proteção UV, ó. Eu gostei. É das opções de 30 reais, é a que eu mais gostei, ó. Tem as outras opções aqui. E aqueles ali... Os outros são 50. Não passa de 50, né? Gostou? Gostei, né? Esse é básico? É. Gostei também. Bem básico esse. Ai, mas eu gostei. Tá bem chique também. Mas esse aqui tá bem blogueira. Não tá? Bota em mim. Ai, ó. Tá acima. Esse é mais... Sei lá. Gostou? Esse é mais escuro. A lente. Gente, essa é a escolha que eu mais gostei. Olha. Ele é bem bonito. Tá bem perua. Bem blogueira, então eu acho que vai ser ele. Não sei. Tô pensando em ele, mas tem grande chance. Tô revoltada, porque na hora que eu fui pagar meu óculos, a mulher deixou cair. Não limpou. Tipo assim, ela foi jogar dentro da sacola e ele caiu fora. Aí eu fiquei assim. Nem limpou o óculos. Tipo, da outra vez foi melhor. Mas eu tô revoltada, sabe? É uma loja e os óculos não são baratos. Tipo, 50 quanto? Ih! Vamos comprar, mãe. Pra atrair viagem. Eu quero uma nessa. Nessa mãe. Então, puta, gente, que já tô usando. É bonito. Eu gostei. Você gostou? E até agora a gente não achou os shorts de usar em casa. Porque a gente tava olhando outras coisas. Tem shorts bom aí? É na City Call. É, o pano é muito ruim. Temos uma pausa aqui pra almoçar. E é R$7,99. R$8,99. R$8,99. R$7,99 é lá em cima. Olha o meu prato. Vamos deixar só o meu, né? Porque da minha mãe tá o dobro disso aqui. Vou comer aqui, gente, ó. Baratinho, entendeu? É isso. Estamos aqui na loja de bijum. Escolhemos algumas pulseiras. Olha. Dessas que brilham. Fica a coisa mais linda. E saiu R$1,50 cada. Então, tá baratinho. Pra fazer composição com outras que eu tenho em casa, fica ótimo. Já são 3 horas. E olha o estado da Saara. Vazio já praticamente. Muita loja fechada. Mas assim, a gente já sabia. Até demorou pra fechar, né? Nunca pensamos, nunca imaginamos que chegar aqui ia demorar tanto tempo pra fechar. Porque hoje demorou. Né? Já teve sábado que uma hora não tinha mais nada. Né? Sim. Não, e hoje não. 3 horas ainda tinha mais 7 lojas. Ainda tem. Mas tem, tem. Tem loja aberta ainda. Pode ser lá de cá. Mas a gente não comprou nada, né? Vinhamos pra comprar o short de usar em casa. E não achamos. Nem procuramos, gente. Mas agora... Agora a gente vai andar um pouquinho mais aqui. Vamos lá na loja do short. Que eu mostrei pra vocês assim que a gente chegou. É isso. É a imitação da Pandora. Da Pandora. Óbvio. A gente tá mostrando aqui. Olha o preço. 3 reais. Eu vou comprar agora. Gostei. Essa aqui parece bem bonita, mas no vídeo. Tá bem bonita. Não sei agora. Pode ser essa também, eu acho. Né? Estamos aqui, gente, na sex shop. Ô, sex shop. Na Lumir, né? Aqui é a Lumir? Não. Acho que aqui é aquela outra o nome. Vimos. Não, ali é a parte do sex shop. Não estamos no sex shop. Tá doido, gente? Gente, tô mostrando mesmo. Tô levando só a branca, porque aqui tem. Dessas que não marca. Prefiro, não me incomoda. E uso toda hora. Não uso só com roupa, não. Aqui não marca. Uso. Inclusive, estou com uma agora. E ela é assim, olha. Desse paninho que não marca. Muito confortável. Super recomendo. Tô saindo essas 5,99, né? É. Então estamos levando bastante. Olha, gente, o short ficou muito apertado. E atrás, na perna, tá muito apertado. Então, assim, não visto mais 40. Mas essa forma é pequena. Meu nome é 40. Então, assim, não tem 42. Esse aqui já ficou bem bonitinho. Bem no agrado, gente. Olha que lindo. Esse acendeu. 42. É a forma. Eu juro, gente. É a forma. Ou é as comidas de Natal. Já são 4 horas. Minha mãe foi comprar uma aguinha. Está voltando agora. Estamos se hidratando. E eu vou desligar o telefone. Desligar, não. Ele está desligando. Ou seja, quando chegar em casa, eu falo com vocês que está com 9%. Mas, pelo menos, deu para filmar nossas comprinhas para vocês, né? Isso aí. E, gente, lembrando. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Mamis não é rica. Gostaríamos de ser. Porque vocês ficam perguntando de onde é que a gente faz tanta compra. Então, gente... Do meu salário mesmo, gente. A gente economiza o suficiente. Então, assim, quem quer dar um jeito. A gente deixa de comprar algumas coisas que não são tão importantes e compra o que a gente acha que é importante para a gente no momento. Perdão? Perdão? É aqui que eu compro. Ai, socorro. Eu quase caí, gente. Estamos aqui no Campo de Santana agora atravessando, correndo um perigo com esse telefone. Com essa capinha rosa florescente. Mas estamos aqui na caminhão do ponto final do ônibus. Olha, vaquinha. Mostra aí, Alice. Não, mãe. Estou com a sacola aqui. A senhora não está levando nada. Era para ter me dado. Olha. Aqui, ó. A vaca aqui. E agora eu vou parar de filmar porque eu vou sair do parque. Campo de Santana. De Santana. Agora vamos tirar foto. Vem aqui para a sombra. Para a luz. Tirar foto. Calma aí. Sorri. Outra. Pronto. Chega de malhaçada. Tiramos bastante fotos. E é isso. Beijo, gente. Em casa não. Em casa não. Eita. Quando eu chegar, eu falo com vocês lá em casa. Beijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso mini vlog. Se você gostou, deixa o seu like aí. Não se esquece de me seguir lá nas redes sociais para você me seguir em tempo real. e também se inscrever aqui no canal que é muito importante para a nossa família crescer ainda mais. Um enorme beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí